Desde que eu ainda era uma criança, eu sempre fui sexualizada por várias pessoas, mas de um lado positivo. Eu era criança que tinha um corpão. Eu já tinha peitinhos, bundão, pernão e tinha pessoas que brincavam comigo e falavam que eu parecia a globeleza. As pessoas falavam isso pra mim e eu achava incrível essa ideia. Eu só tinha sete anos de idade quando tudo isso aconteceu. Os meus pais trabalhavam e eu ficava na casa da minha avó. E na casa da minha avó também. Ficava a minha prima, que os pais delas também trabalhavam e deixava com a minha avó. Na casa da minha avó sempre foi meu avô e minha avó. E cara, meu avô era um homem incrível. Ele brincava muito, conversava, ele era um amigo pra mim. Até que teve uma vez que a minha avó saiu pra ajudar minha tia e a gente ficou sozinha com meu avô. E meu avô tinha muita brincadeira de ficar fazendo cócega, apertando a gente, levantando, brincando. E eu achava essa brincadeira muito legal. A minha prima, ela já tinha, ela era um pouquinho mais velha que eu. Então, ela falava que machucava. Ela falava, não gosta dessa brincadeira, machuca. E eu não entendia onde machucava, porque era tão leve, era tão divertido. Até que nesse dia que a minha avó saiu, ele chamou a gente pra brincar de cóceguinha na cama. E ele ainda falou assim pra minha prima, não, mas olha o arroz pra não queimar. Né, a gente te espera aqui. E nisso, ele começou a brincar comigo. Só que eu senti uma presença de uma mão, de um toque, um local diferente, que foi na minha parte íntima. Até então, eu estranhei, mas eu não entendia o que tava acontecendo. Né, e meu avô meio que ficou em cima de mim. Então, era meio assim, difícil de entender o que tava acontecendo. Só que a minha prima entrou dentro do quarto na hora, viu que eu tava um pouco séria, que eu já não tava gostando da brincadeirinha do meu avô, e gritou, para, avô! Naquele momento, ele levantou e falou, tá, tudo bem, tô brincando com vocês, que é isso e tal. E beleza. Eu e elas ficamos assim, e ela veio comentar comigo que não gostava desse tipo de brincadeira do vovô. Eu falei pra ela que eu não sentia nada, mas que eu fiquei com um pouco de medo do que ele tinha feito no quarto. Eu também não acreditava que o meu avô poderia fazer alguma coisa comigo, né, gente? Ele era um pai pra mim. Então, a gente decidiu que tomaria mais cuidado, e que não contaria pra ninguém, pra também não falar nada do que a gente achava que tava acontecendo, a gente só era criança. O tempo foi passando, e assim, a casa dos meus avós era uma casa tipo uma chácara. Era muito grande, tinha pedras, árvores, frutas, era incrível lá. E o meu avô me chamou pra pegar caju com ele. E a minha mãe, minha avó, minha tia, tava todo mundo lá em casa, e eu saí com o meu avô. E nós fomos, né? Na metade do caminho, tinha uma pedra bem grande, né? Ele falou, vamos descansar? E eu falei, tá bom. E nós sentamos pra descansar. E, gente, eu nunca imaginei que meu avô estaria bolando um plano contra mim, teria me convidado pra pegar caju com ele, pra fazer alguma coisa comigo. Eu acho que eu era muito inocente pra ter esse tipo de malícia. E foi quando ele simplesmente começou a tirar minha roupa e fazer várias coisas ali comigo. E, enfim, ele abusou de mim, fisicamente, psicologicamente. E ele levou aquilo como se fosse uma brincadeira, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse divertido. E como se aquilo fosse uma demonstração de amor, de carinho. Uma forma dele mostrar que ele me amava. E doeu muito. Eu não consegui ver felicidade na brincadeira. Mas ele continuou me tratando como meu avô normal. E depois, quando nós voltamos pra casa, ele tava me tratando, conversando com as pessoas, como se nada tivesse acontecido. Eu era uma criança, mas eu sabia que não era normal. Até porque a dor que eu fiquei sentindo depois do que aconteceu na pedra não me trazia motivos pra felicidade, pra ser feliz. E a minha mãe, ela sempre teve uma atenção muito grande comigo. Ela sempre observou muito bem o meu comportamento. E ela percebeu que eu tava triste, que eu cheguei triste. Ela chegou em mim, perguntou se tava tudo bem. Eu falei pra ela que sim. E ela chegou em mim mais pertinho e falou Minha filha, tá realmente tudo bem? Depois que você chegou do Caju com o seu avô, você tá triste. O que é que tá acontecendo? Eu disse nada, mãe. Não aconteceu nada. E eu fiquei com um pouco de medo. Porque eu realmente não sabia o que tinha acontecido. E nem como eu contaria isso pra minha mãe. E também não queria colocar meu avô como uma pessoa ruim. Porque eu não conseguia ver ele como uma pessoa ruim. E o tempo foi passando, mas eu mudei. Depois do que aconteceu na pedra, eu mudei. Mudei o meu jeito de falar, meu jeito de sorrir, meu jeito de ser. E a minha mãe, ela ficou muito incomodada com isso. Ela não tava satisfeita que eu tava feliz, que eu tava bem. Ela sentia que alguma coisa tava errada. Então, ela decidiu ir na casa da minha avó conversar com a minha tia, que é a mãe da minha prima, com a minha avó e com a minha prima. Bom, ela conversou, ficou um tempinho lá e depois ela veio conversar comigo. E ela me disse assim, que... A minha prima contou pra ela que um dia meu avô tava brincando comigo dentro do quarto, na cama. E ela pediu pro meu avô brincar porque viu que eu não tava feliz, que eu não tava bem. E perguntou se isso realmente aconteceu. E eu, na hora, eu fiquei com muito medo. Eu me senti fragilizada, eu me senti mal. E eu falei pra ela que era verdade, mas que ele só tava me segurando pra eu não sair do quarto. E eu achei ruim ele ter me segurado. Mas que foi só isso. Enfim. E tempo passou. E a minha mãe nunca mais deixou eu ir pra casa do meu avô sem ela. A gente frequenta a casa do meu avô. Nós vamos, mas nós vamos todos juntos. Nós voltamos todos juntos. Eu nunca mais dormi na casa dele como era hábito. E nem fiquei sozinha com meu avô. Meu avô continuou normal como se nada tivesse acontecido. E às vezes, até hoje, eu me sinto tão arrependida de ter tido um apoio, de ter tido uma mãe pra conversar, pra confiar, pra contar a verdade. Mas eu fui fraca e medrosa. Eu tinha medo de estragar a minha família, de estragar o casamento dos meus avós, de fazer algo. E a culpa ser toda minha. Mas eu fico muito feliz de saber que a minha mãe não desistiu de mim. Que ela não me abandonou. Mesmo eu não contando a verdade, ela esteve do meu lado. Ela me apoiou e ela não me deixou sozinha. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? O apoio é a coisa mais importante dentro desse trauma que é colocado dentro do psicológico de quem passa por um abuso. Quando a gente tem apoio, a gente tem segurança e é uma válvula de escape. É uma forma da gente não se afundar no trauma, na dor que aconteceu. E a gente conseguir continuar vivendo e daqui a pouco ressignificar esse sentimento e tentar transformar ele pra algo que não nos afunde. Você já passou por algum tipo de situação desse tipo? Você já teve apoio da sua mãe? Você já contou sobre alguma sede, algum abuso, algum estupro que você chegou a viver? Deixa nos comentários, me mande a sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.